Ora boas pessoal, turma do Aperto ao Papo, aqui é o chumbinho, agora vamos fazer tipo a mambo, aqui é o chumbinho e vamos trazer aqui uma nova gameplayzinho, espero acabar este jogo aqui com vocês, gravar aqui os meus gameplays a jogar, falar de random stuff, e hoje trago-os nada mais nada menos do que um free game, um game with gold, tequila works, e será e será, vamos lá ver o que é que é, muitos já devem ter jogado este jogo, mas eu já o joguei um bocadinho só para ver se ia gostar, não queria começar o jogo a fazer uma cena que eu não ia gostar, e gostei, e estou muito contente por ter salvado este jogo, um joguinho de borla, e vamos começar tudo de novo, e siga para bingo! Vou vos deixar aqui a história Just like sharks, when they stop moving, they die, that's how you are Karla, Karla com Kappa, huh? Save yourself! After the storm, came the calm and silence that make men crazy Karla, Karla, why? Randy, can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere, she knew she shouldn't have gone outside You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why?! We would all be dead by now because of your little sister How many times have we said not to separate from the group? Never means never They shot them, drawing their attention even more Either we reach the military shelter that you talk about so much, grandpa Or we'll die right here The radio message said that it was around here It's a bit more than five miles west Let's get out of here! Come on! I'm not leaving my sister here all alone! Nothing can be done now, Stella Sam, Ben, Stella, get out of here! Get to the scene! I'll meet you! I've got to find my family! It's the only place they could have gone! Stay strong, Randy, and good luck! I know we'll find them! That day was not the beginning of anything or the end of something It was just one more day A day like any other The world was dying And we were its survivors The body is full of bites and bruises She's been shot point blank in the head She's been shot point blank in the head What the reality is The body is a pretty bad they're painful She's been shot point blank in the head Cause if we keep them The body is full of bites And we're the only place But this will happen But this is too easy And then it doesn't go Just to move And then it's where to move And then it's where to move And we're trying to move And now it's where to move And then it's where to move And cant to move Then it's where to move Está muito bom. 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 A CIDADE NO BRASIL De acordo com a mapa, eu deveria cruzar esta carreira para chegar perto do ponto de segurança. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabando Serão A CIDADE NO BRASIL O RESPASda PARA O EU Aれる Leolved AO CIDADE NO BRASIL Temos sobre o дивo Eu encontrei um aço de fogo de fogo. Eu encontrei um aço de fogo de fogo. Obrigado amigo. Não há tempo para perder. Vamos, vamos sonhar e vamos voltar para a terra. Perda aí. Vou voltar para o inferno. Já estou com duvidas de entregar o seu ataque. Não me perde o inimigo e o ataque. Ok... 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 Este jogo tem... Como diz o meu amigo Diogo... Carga para aqui em cima, mas desculpa... Estou descontado... Nossa... Quebra o bicho juga!! Acontece! Especializar não como pobre... Desculpa! dinheiro! Quem é mais fácilamento? O que é isso? O que é isso? E aí Contar E aí Onde está aqui E aí Verdade, storm! Lydia? O que é isto? Lidia? Não. Eu tenho que estar cansado. A minha mente está mudando. Zezês, pá. Aqui, lá em baixo. Vira-te. O Alexson Burros. Está escuro. Tenho que encontrar a minha família. Assim que possível. Está escuro. Está escuro. Lá em baixo. 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 Está escuro. Já dobre-o. Vamos a אתá. anyakerta. O que é isso? 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 O que significaram de manter um olho nos sobreviventes? Orders de quem? A nova lei. Eles marcaram suas mortes. É algum tipo de mensagem. Como se esse mundo já não está escuro. Seatral não é um lugar seguro. Todos os que eu me importo estão em perigão. Aqui! Vamos lá! Vira-te. O que é que é que é? Você está bem? Não. Militar e common man alike. Não acabou de acabar bem. Oda espirito. Que raças pá. Isto a saltar é que está muito a mau. Isto a saltar é que está muito a mau. Isto saltar é que está muito a mal. O que é isso? Estou a pensar que aquilo era uma coisa mas afinal tínhamos que ir lá. Choques elétricos um gajo morre logo. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Muito rápido. Tem que ser muito rápido. O que é isso? 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 Estou morto! Estou morto! Ai 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 Estou morto! 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 O que é isso? Não há nada. A caixa de música. A Shannon trouxe a Lydia 1 apenas assim por seu aniversário. Uma família morta. E outro grafite que foi fechado pela nova lei. Isto é o que acontece com aqueles que roubam da morte. A CIDADE NO BRASIL O que as armas foram passadas? Ok, Sean, nós tiramos tudo e tudo. Mas os dias de espalho e as armas foram, Randy. Não estou certeza que você deveria fazer isso. Ben Parker, desde quando você teve algum problema com excess? Eu preciso aprender a fazer isso. Eu tenho certeza que eu vou precisar. Isso não é como a arma que você levou nas montanhas. Primeiro, você precisa descará-lo. A chave reside em ser rápida. Como aqueles caras no casinos e carros. Rápido, dedos. Muitas mãos. O que você acha disso, Ben? Bem feito, comrade. Agora você tem que me mostrar o seu objetivo. Descubra essa cana lá. Isso vai ser fácil. Aqui! Kit, eu gosto do seu estilo. Mas vamos pensar em algo mais difícil. Ei, você vê isso, Crow? Pegue ele antes que ele voa. Eu acho que é hora de fazer algo sobre esse maluco. É cruel deixar ele ligado assim. Vamos para ele sair da sua miseria. E o cara já lembra-se de como é que aprendeu a disparar. Digo eu. E o cara já lembra-se de como é que aprendeu a disparar. Digo eu. E tem duas bolinhas. Ok, já estou a ver aqui uma cena. E o cara já lembra-se de como é que ele vai virar. E o cara já lembra-se de como é que ele vai virar. E o cara já lembra-se de como é que ele vai virar. No lugar. Em perseguir uma pessoa preta em centro-seilla. Nos objetivo é tomar a nossa inimiga. Reapera, em perseguir uma pessoa preta. Charlie Watts. Isso é o carro de motorista de Parker. E aí E aí Nem sei em que cena é que eu tô já Temos que aqui gravar a situação Nem sei quando é que está a gravar O fogo está bloqueando o meu caminho. O cheiro é horrível. Se eu pudesse encontrar uma maneira de sair. Essa torre de água parece fraca. Eu poderia atrapalhar e desistir a água preciosa. Mas eu tenho que encontrar meus amigos, minha família. O fogo deve estar fora agora. Vamos! O fogo deve estar fora agora. Entenderam a live. Foda-se. Mas como é que agora é isto? Então, olha ai. Só para ter a certeza. Está bonito agora. Eu não sei como é que sai daqui. Ai, 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 terror. Será que é assim? Quer dizer, uns dá agora ou não dá? Ai, o que não é? Aqui não é. O que é saltar? Tem que ser por aqui. Ah... 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 O que está a ver? Não estava com dúvidas que houvesse ali alguma coisa, balas, oh pá, balas temos que gastar Parece que aquelas plancas bloqueam o caminho para o ruf top Eu acho que aquelas sombras podem ser de ajuda para mim Cansar Especialmente parece que alguém tinha tempo difícil com o fim do mundo Todos reagam ao medo de diferente. Mas é pessoal, press any button, vamos ficar aqui por aqui e seguimos no próximo episodio e ideias de peço, espero que tenham a gostar, aqui do Dead Light e vejam o Dust que o Dust também está um espetáculo e ganhamos aqui, se vocês tivessem começado a jogar, como eu, em 40 minutos ou menos 30 minutos não morrerem, ganharam 11 achievements, no total de, no total de 125 pontos, estão a ver, 125 pontos, tenho aqui estes guinjos, ganhei, ganhei aqui uns pontinhos e pá, vemos pá, não sei se vou trazer isto diariamente ou regularmente como trago o Dust, mas vou fazendo assim um dia sim, um dia não, amanhã gravarei o Dust e hoje gravei o coiso, tchau tchau pessoal, como muita...